Cinco mil policiais vão realizar a segurança durante os Jogos da Copa do Mundo em Porto Alegre. Troca de sementes marca ações da Semana do Alimento Orgânico no Rio Grande do Sul. Palácio Piratini simplifica licenciamento ambiental para plantação de florestas no Estado. Prefeitura anuncia a mudança nas regras para a distribuição de medicamentos na capital. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A segurança durante os Jogos da Copa do Mundo será realizada por cerca de 5 mil policiais. Foram investidos 200 milhões de reais em treinamento e equipamentos. A tenente Luciana vai ter a oportunidade de colocar em prática o seu conhecimento em letras com habilitação em língua e literatura espanhola. Ela é uma das 80 policiais bilíngues que vão trabalhar durante a Copa na capital gaúcha. Quando nós buscamos um aprimoramento intelectual, buscamos uma formação, claro, a gente quer poder conciliar com a profissão que a gente já abraçou com muito amor e carinho. E esse está sendo um momento, assim, importantíssimo para mim. O capitão Borer domina o inglês e também faz parte do grupo com atuação especial na Copa. A Brigada Militar está demonstrando com esses servidores habilitados em idiomas que possuem uma polícia militar habilitada e em condições de tratar e poder oferecer o melhor serviço possível à imprensa estrangeira, principalmente, e também aos estrangeiros, aos nossos turistas. Em torno de 5 mil policiais treinados vão garantir a segurança nos Jogos da Copa. Eles ainda foram preparados para atuarem diante de possíveis manifestações. A Brigada Militar montou uma estrutura denominada Batalhão Especial de Pronto Emprego, que é um batalhão que compõe de todas as estruturas de batalhões de operações especiais da Brigada e dos pelotões de operações especiais. São tropas com treinamento diferenciado para fazer frente a essas manifestações. Para garantir o direito de manifestação e fazer a coerção, coibir aquelas pessoas que se infiltram nessas manifestações com o intuito de fazer depredações, ou seja, colocar em risco a vida de outras pessoas. Para garantir o policiamento nas ruas durante a Copa, aqui em Porto Alegre foram suspensas as licenças e as férias de quase 3.800 policiais no Estado. Também atuam em Porto Alegre a Polícia Federal e o Exército, mas a Força Nacional está descartada. O policiamento vai ser em três áreas, vermelha no entorno do Beira Rio, amarela do anfiteatro Pôr do Sol até o acampamento Farroupilha e verde na parte do aeroporto Salgado Filho. É um perímetro que nós estabelecemos a partir de uma zona vermelha, que compreende toda a parte onde vai se realizar o jogo, o acesso dos torcedores. Um perímetro amarelo, ele é um perímetro mais afastado, que corresponde à rota protocolar, à rota de emergência, ao caminho do gol, a FANWALK, que vai começar já no centro de Porto Alegre e vai até próximo ao viaduto Dom Pedro. Este é um perímetro amarelo. O perímetro verde é um perímetro de uma extensão maior em que nós temos a circulação em toda Porto Alegre com toda a aplicação do nosso efetivo do Batalhão Copa. Servidores da Prefeitura da Capital e representantes de entidades ligadas à área da saúde realizaram hoje um abraço simbólico ao Hospital Porto Alegre. Os funcionários fizeram um alerta sobre os prejuízos sofridos pela instituição. A atividade foi chamada de abraço simbólico. A direção do hospital reivindica a manutenção dos serviços com a renovação de convênio para atendimento hospitalar, que venceu em março, busca ainda evitar o fechamento de 170 leitos. Temos uma dívida que a Prefeitura tem conosco, que monta já hoje quase 5,5 milhões de reais provenientes de atendimentos realizados não pagos no período de março do ano passado até o dia de hoje. O hospital tem convênio com a Associação dos Funcionários Municipais fazendo atendimento em diferentes áreas, tanto ambulatorial quanto hospitalar. O serviço de oftalmologia pelo SUS, pela rede pública, a rede pública, a segurança onde não está nos enviando novos pacientes há 40 dias, o que fez com que hoje a unidade esteja parada sem pacientes para atender, com a disponibilidade, uma capacidade de atender 50, 80 pacientes por dia. Nós temos realizado nos últimos meses 200 cirurgias de catarata por mês A Prefeitura da Capital informou que vai se manifestar sobre o caso somente na próxima quinta-feira, quando deve apresentar uma proposta de solução para a crise no hospital. Foi inaugurado hoje em Porto Alegre o Centro de Referência em Direitos Humanos, uma parceria entre a Associação do Voluntariado e da Solidariedade e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O espaço será uma casa de convivência. Só no Rio Grande do Sul existem hoje 40 centros de referência em direitos humanos espalhados por diversos municípios. Mantenho o Centro de Referência em Rio Grande, na parte mais sul do estado. Aqui na região metropolitana a gente mantém um centro em Sapucaia e em Novo Hamburgo. Temos também um com a Defensoria Pública aqui em Porto Alegre também, mas voltado às violações jurídicas. E temos também esse que nós estaremos inaugurando aqui com a Vessol, em Porto Alegre, para atender a relação comunitária. Temos uma discussão que está sendo feita sobre um centro de referência em Santa Maria também e atenção às vítimas da tragédia do Boate Kiss. A violação dos direitos humanos é mais comum do que se imagina. A violação dos direitos humanos é exatamente quando você tira do ser humano aquilo que é fundamental para ele viver com dignidade. Então isso acontece a todo momento na nossa sociedade. O investimento da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência foi de 520 mil reais aplicados no aluguel do imóvel, reforma e equipe. Serão advogados, psicólogos e assistentes sociais preparados para o atendimento individual. A gente vai encaminhar, a gente vai dar a informação, a gente vai encaminhar para o serviço e vai acompanhar. As receitas da Prefeitura de Porto Alegre totalizaram 1 bilhão e 700 milhões de reais nos primeiros quatro meses do ano. O montante cresceu 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado, com destaque para o incremento de mais de 11% no imposto de transmissão de bens imóveis e de quase 22% nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Assista no próximo bloco. Encontro para troca de sementes marca atividades da Semana dos Alimentos Orgânicos. Assista no próximo bloco.